Tenho notado um aumento das doenças associadas à hipertensão, à própria obesidade, diabetes. A gente identifica que, de uma forma geral, as pessoas não têm a menor noção do que eles estão consumindo. Ninguém pode saber o que contém um alimento industrializado, a menos que essa informação esteja claramente colocada no seu rótulo. Anvisa. Nós temos o direito de saber o que comemos. Acesse direitodesaber.org Acesse direitodesaber.org